Feminíssima beleza, entrando no ar e eu e o Gilson aqui ó, maquinando, fofocando já, sobre o final de ano, não é Gilson? Muita coisa que tu tens pra fazer, né? Muita festa, muito casamento, festa de final de ano, é formatura. Agora é um período muito cheio, não é? É, muitos pincéis e pentes, né? Porque é o pessoal se maquiando, se arrumando pras festas, se preparando pro verão também, porque muita gente já começa a sair de férias também, né? Então, agora tem uma dica que eu dou, né? Não deixem de hidratar seus cabelos. E usar o filtro solar com os cabelos, não é? E usar o filtro solar com os cabelos também, ter um cuidado maior com o cabelo. Se lave o cabelo mais seguido, usar água da piscina, né? Então, e mais uma arma, né? E pra aquelas que pintam o cabelo, Gilson, e que tem o fio branco embaixo, tu toma o sol, não adianta, ele vai desbotando, né? Qual é a proteção que tem que usar? O filtro solar também ajuda a manter. Tanto o filtro solar, como os produtos específicos, né? Shampoo e condicionador específico pra cabelo colorido, que retarda o desbotamento. Agora saiu uma colomazinha nova, da L'Oreal, que é específica pro cabelo tingido, e que não deixa desbotar a cor. Então, dá mais durabilidade na cor também. Ai, que legal. Então, no verão, além de hidratar o cabelo, já protege mais a cor também. Então, ó, não sai daí, porque o Feminíssima Beleza está recém começando. Hoje nós vamos falar com a Thaís, que é uma podóloga de mão cheia aqui do Rio Giardino, e que, como uma boa profissional, ela está sempre se atualizando, sempre fazendo cursos Brasil afora, pra trazer sempre novidades, não é, Thaís? Não é assim, a gente diz que é podóloga e não é. Não, não é. Aqui não, de maneira nenhuma. Pois é, e quais são as novidades na área da podologia? É, agora, na verdade, o boom da podologia é o laser, né? O tão famoso laser, né? Que a gente está usando, usa muito a unicomicose, usa em úlceras, né? Em diabéticos, em verrugas plantares. Então, esse é o grande boom, assim, da podologia, que vem pra revolucionar aí os tratamentos, principalmente as micoses. Pois é, as pessoas, quando falam em podologia, Thaís, elas sempre pensam só na limpeza superficial, assim, dos pés, não é? Mas a podologia, ela trata muitas coisas de saúde, não é? Na verdade, a podologia trata da saúde dos pés, não tem nada a ver com embelezamento. Embelezamento é uma coisa... As pessoas que misturam, né? Misturam tudo, misturam tudo. E outra coisa que ajuda muito também, né? São as órteses. São dispositivos corretivos que a gente usa nas unhas. Então, tem vários, assim. Então, depende muito da espessura da lâmina, depende muito da pessoa, depende muito da onde está, onde a gente tem que corrigir, né? É, o tipo da órteses. Isso é uma infinidade de órteses, então. É um outro assunto que a gente pode falar num outro momento. Pois é, são tantas as novidades da podologia, gente. Pra vocês terem uma ideia, a Thaís faz podologia, tem bebezinho recém-nascido, não é? Tem bebezinho. Thaís. E é importante por quê? Pra já ter um corte correto das unhas, né? Tem bebezinho que já marcha entre unhas, já com onycocriptose, que é mais conhecido, vocês conhecem mais como unha encravada, e a gente conhece por onycocriptose, que cria um granuloma, né? E pode dar uma infecção, sai de secreção, é uma coisa bem complexa, assim, de tratamento, assim. Mas tudo tem solução. Pois é, e a área da podologia está super desenvolvida, gente. Tem muitas novidades que a Thaís vai nos contando agora, e até nos demonstrando ao longo dos programas, porque ela é super importante pra saúde dos nossos pés, afinal são eles que nos carregam o dia inteiro. E as pessoas confundem muito de fazer o pé de cure com a podologia. A podologia tem que ser feita com uma profissional muito especializada, que saiba o que você está fazendo, principalmente, não é? Com certeza. E não pela manicure, não desqualificando nenhum, nem outro. Não, não, cada um na sua área, né? Cada um na sua área, mas existe uma especialização e uma qualificação pra fazer a podologia, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Tem muito assunto, a gente tem muita coisa no decorrer dos programas, a gente pode ir conversando, até se alguém quiser uma coisa mais específica, né? Pode nos mandar sugestões também. Exatamente, porque tem muita coisa, bastante coisa e muita novidade. É isso aí, então homens, mulheres, crianças, a podologia é fundamental pra manter a saúde dos pés. Essa aqui é a Thais, que é uma super podóloga aqui do Giardino, que é por onde, ó, o feminíssimo assina embaixo, porque o trabalho dela realmente é maravilhoso e ela faz com muito, muito amor, muita paixão essa profissão que ela abraçou. E aqui os teus clientes ficam, assim, nas melhores mãos, né? Mas saem leves, né? É outra coisa. Experimente a podologia da Thais pra não largar nunca mais. Homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas com problemas de saúde, não é? Deem uma ligadinha pra cá, pra marcar a sua hora, né? Thais, 30, 26, 24, 80, aqui no Rio Giardino. Obrigada, Thais. Você sabia que o Rio Giardino tem um espaço zen e beleza que é monitorado pela Milene? A Milene, que é maçoterapeuta, acupunturista, é super conhecida, mais de 15 anos trabalhando com isso, não é, Milene? E trabalha direto com a energia da pessoa. Esse é o grande diferencial do trabalho da Milene. Milene, nesse espaço zen tu trabalha? A massagem modeladora e o que mais? Nós fazemos toda a organização da pessoa com o toque, né? O toque é sutil da massagem. E trabalhamos também a parte de modelagem, a parte de redução de medidas. Não quer dizer que trabalhando nessa parte de modelagem, a gente vai, a pessoa não vai sair harmonizada. O próprio toque do profissional e a intenção do profissional faz com que tenha resultados de medida, de redução, mas que a pessoa saia tranquila e harmonizada. E realmente funciona, gente, porque eu tenho depoimentos de pessoas que fizeram com a Milene e saíram daqui assim, ó, super encantadas, super relaxadas. E hoje, com essa correria do dia a dia, a gente precisa disso, não é, Milene? E quantas vezes é indicado por semana pra fazer uma massagem pra ela ser bem eficaz? Seja pelo lado emocional ou pelo lado físico? Olha, uma vez por semana... Tu acha que já é o suficiente? É o suficiente. Na estética modeladora, aí tem que ser mais intensiva, assim, duas vezes no mínimo, né? O essencial bom seria, ah, tô pra viajar umas três vezes por semana, seria... Bota tudo no lugar, né? E fora isso, ah, é só pra fazer a manutenção, uma vez por semana, tem as dores também, né? A gente trabalha tudo. Eu costumo fazer a massagem geral, né? Seria a estética, eu costumo fazer as costas também pra pessoa sair relaxada, porque parte do pressuposto é que a celulite é um estresse também, então, com a pessoa relaxada, ela vai ajudar na celulite também. Com certeza, e essa é a nossa indicação hoje, aqui do Feminíssima Beleza, que é a massagem mágica da Milene, a Milene que faz esse trabalho com muita responsabilidade, porque tu trabalhar com pessoas, tu tem que trabalhar com responsabilidade, não é? Vem experimentar o espaço zen e de beleza, aqui do Eugerdino com a Milene, que tem lá, gente, as mãos mágicas, e isso a gente acima e embaixo.